filme de terror, né, cara? E onde que veio o medo de cachorro? Você falou? Mano, desde... Puta... Assim, quando eu era nenê, eu tinha um ano e fui atacado por um pastor alemão do Matia. Caralho. Ele mordei minha cara, até tem uma cicatriz até hoje no nariz. E... Aí foi sério e tal, beleza. E aí um dia eu tava na casa do Kiko, que era o guitarista do Angra, eu tava fazendo o teste. Pra entrar no Angra, ele tinha um dogue alemão. Acho que era a raça do cachorro dele. Cara, tipo, o cachorro era cão de guarda. Era cachorro pra matar. Era muito bravo. Você lembra desse cachorro? Você chegou a conhecer? Não. Mano, era um cachorro muito bravo. Chamava Maguila. Cara, muito bravo assim. O próprio Kiko tinha um pouco de medo, né? Pra que ter um cachorro desse, cara? Eu lembro. Ah, pra defesa, né? É cão de guarda mesmo. O Kiko morava numa casa grande e tal. Enfim, aí eu tava fazendo o teste lá e o Kiko esqueceu a porta aberta da sala. O cachorro entrou, cara. E eu tava no estudinho, onde tava o computador, assim. E eu ouvi um... Atrás de mim, assim. E a respiração. Cara, aí eu lembrei dele na hora, né? Quando eu fui virando, assim, cara. Ele tava tipo uns dois metros de mim, assim. Ele mesmo, acho que não... Tipo, não acreditou. Eu falei, mano, tipo, tá muito fácil. O cara tá aqui na minha frente, tá ligado? Meu, aí, tipo, ele ficou assim. Aí ele ficou rosnando e preparando o bote. Eu acho que eu gritei, porque quando ele ia pular, lá, a ex-mulher do Kiko pulou em cima dele pra me salvar, entendeu? Porra. Caralho, caralho. Pulou em cima do Magui, ele tirou ele. Aí ele deu uma... Pulou em cima do Magui, né? É, eu lembro que fez um cortezinho no meu braço, assim, sabe? Caralho, mano. É, chegou a quase pegar. E na hora... É. Olho seca, foi com a pata, com o dente, sei lá. Você não tinha nem um prato de macarrão na mão na hora. Nada, nada. Eu era o macarrão, né? No caso. E aí, cara, eu fiquei... Pô, aí eu sempre tive esse trauma, assim, né? Duas vezes, né? E aí, mas...